71ª corrida da Fogueira, 71 anos, é uma corrida que tem uma marca nacional, corrida do ranking nacional, é uma corrida que depende de uma organização, uma gestão muito bem feita, então assim, nós estamos muito felizes, mais de 400 inscritos, isso é muito importante para nós, e concorrentes de expressão, o mais importante é isso, concorrentes de expressão nacional, quenianos, representantes femininos, enfim, de todas as modalidades, nós temos a oportunidade maior de trazer os mais expressivos concorrentes para cá. Para nós, isso é um momento de muito orgulho e realização, a Secretaria de Esportes, através do Mauro Henrique, sempre muito bem organizada e uma gestão muito boa. A todos os nossos corredores, parabéns, as equipes que aqui participaram, a realização magnífica do Secretário de Esportes, o Secretário Elton Mamazão, da Secretaria de Obras, que promoveu tudo isso, e vocês acompanhando, a fogueira acesa, vamos ter show agora, o mais importante, é isso que nós queremos, é um momento bacana, um momento importante para todos nós aqui em patrocínio. É bom ressaltar que o projeto é encaminhado do Executivo Legislativo, onde ele é apreciado por nós vereadores e votado pelos vereadores também. E nessa noite de sábado, a gente se sente muito orgulhoso de estar presente aqui, acompanhando a corrida da fogueira, uma corrida tão importante dentro do nosso município. Sim, claro, eu faço questão de estar em todos os eventos, enquanto vereador, na condição de presidente na nossa cidade, é importante a gente estar envolvido nessas ações dentro do nosso município de patrocínio. Tchau.